Aprender matemática, raciocínio lógico ou disciplinas exatas pode ser algo desafiador para muitos estudantes, mas não precisa ser assim. É possível estudar com maior facilidade e sem tanto sofrimento para aprender mais rápido e tirar aquela nota boa para obter a aprovação na prova para a qual você está se preparando. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje vou te conduzir em uma hipnose para que você destrave os bloqueios que te impedem de aprender esse assunto que você acha tão difícil. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana tem saído muito conteúdo importante por aqui. Você pode ouvir esse áudio aqui quantas vezes quiser, Pode ouvir todos os dias se achar necessário até entrar bem na sua mente. Saiba que a hipnose é permissiva, ou seja, só acontece aquilo que você quer que aconteça. Então fique tranquilo porque não tem como fazer algo contra a sua vontade. E tudo que vai ser dito nessa hipnose é totalmente do bem e para o seu melhor, para liberar qualquer bloqueio que esteja te impedindo de aprender matemática e raciocínio lógico e acelerar o seu aprendizado. Então eu agradeço por permitir que eu conduza você agora. Vamos começar a nossa reprogramação mental e eu recomendo que você esteja bem descansado para garantir que você não vai cair no sono fisiológico. Para funcionar você deve se manter acordado até o final do vídeo. Esteja acomodado de forma confortável e vamos começar agora. Feche os olhos e perceba o contato do corpo com o local onde você está. Perceba as partes do seu corpo que tocam a cama, o sofá ou o local em que você escolheu estar nesse momento. E comece respirando profundamente. Concentra a sua atenção na sua respiração. E depois de encher o seu abdômen bem de ar, como se fosse um balão, você vai soltar pela boca lentamente. Agora repita novamente, inspirando de forma profunda pelo nariz. E aí você vai segurar por alguns segundos, mantendo o ar. E aí vai soltar bem devagar pela boca. Sinta o seu corpo relaxando. E quanto mais o seu corpo relaxa, mais a sua mente também se acalma. Não é preciso se esforçar ou lutar contra a sua mente. Ela mesma vai relaxando calmamente, suavemente. E não importa o que esteja acontecendo fora, existe sempre um lugar de paz dentro de você. É só se conectar a ele. Basta se entregar. E mesmo que alguma preocupação queira surgir na sua mente, apenas se concentre na sua respiração. No ar que entra. E no ar que sai. Em um ciclo contínuo. Não queira nada, não pense em nada. Apenas se concentre na sua respiração, que deve ser profunda e suave. Profunda a ponto de você sentir o seu peito se expandindo e se enchendo como um balão. Sentindo o ar que entra com consciência. Lembre-se de observar atentamente sua respiração para que ela seja calma e tranquila. Permita que cada palavra, cada som que eu emito, seu corpo relaxe cada vez mais. E a sua mente entre assim em um estado de transe cada vez mais profundo. E com o corpo bem relaxado, você vai notando que o seu corpo fica pesado. E você sente até mesmo que os seus braços estão um pouquinho arrepiados. É uma sensação de total entrega e relaxamento. Vamos então para o interior do seu corpo, deixando todos os órgãos internos também relaxarem. Mande embora as suas emoções. Sinta a paz na sua mente e no seu corpo. Seus pensamentos são apenas seus pensamentos. Eles não são quem você é. Você pode escolher ter outros pensamentos. Mais ou menos como quem decide vestir outra roupa. Você inspira e vai se renovando. E vai preparando a sua mente para criar a realidade que você deseja. Você foi concebido como um ser de infinitas possibilidades. E você tem plena capacidade para aprender tudo o que quiser. Basta acionar o botão certo. Que qualquer aprendizado é possível. E a boa notícia é que esse botão está dentro de você. Acessível a qualquer momento que você queira ativá-lo. Aprender matemática é um processo constante e gradativo. Que você aprende pouquinho a pouquinho. Com paciência e persistência. Cada dia de estudo é como um tijolinho que você coloca na construção do seu palácio. É mais ou menos como uma criança que está aprendendo a fazer continhas na escola. Com paciência e um pouco por vez. Agora eu quero que você se imagine, se visualize no momento do seu estudo. Assistindo as aulas de matemática. Perceba que a sua atenção é máxima. É um estudo ativo. Você presta total atenção nas explicações do professor. Sem se distrair fazendo outras coisas. Você tem foco absoluto na aula. E você também usa suas mãos. Fazendo rabiscos e anotações no seu caderno. Você tem sede de aprender. E quanto mais ativo você está no processo de assistir aula. Mais você vai aprender. Veja que você assiste a uma aula para entender como resolver o exercício. E depois você vai buscar resolver exercícios semelhantes. Para aprender matemática ou raciocínio lógico. Tem que fazer exercícios. Tem que gastar folha de papel fazendo exercício. E na hora de resolver o exercício. Perceba que você tem uma energia muito positiva. De quem realmente se esforça até achar o resultado. Pode sair fumacinha da sua cabeça. Mas você persiste. Resolve. Se dedica ao exercício. Até encontrar a resolução. Você sabe que é importante queimar neurônio para conseguir aprender matemática. É isso aí. Mas apesar das dificuldades de alguns exercícios. Note que você se sente entusiasmado cada vez que acerta uma questão. Você se sente inteligente, esperto, com a sua autoestima crescendo. Porque você está fazendo progressos. E se algum exercício você não conseguiu fazer de jeito nenhum. Aí tudo bem você ver a resolução para entender como se resolve. Nesse caso, você vai anotar a resolução no seu caderno, com o passo a passo. E depois você vai fazer outros exercícios semelhantes. Para ver se agora você consegue resolver. Se você não conseguir, dê uma olhada no passo a passo que você anotou. E no começo talvez essa muleta seja necessária. Mas depois com o tempo você vai ver que não vai mais precisar disso. Veja também que quando você inicia um assunto novo. Você começa pelas questões de nível fácil. Lembre-se que às vezes o caminhar é lento. Mas o importante é não parar. Tendo paciência e estudando dia após dia. Bem rapidinho você vai aprender muita coisa. Então não tenha pressa em ir para as questões mais difíceis. Se você é iniciante em um assunto, tenha a humildade de começar pelo básico. Você começa pelas questões de nível fácil. Aprende o básico. E depois, gradativamente, você vai aumentando o grau de dificuldade. É como se fosse uma escada em que você vai subindo os degraus. Ou é como um jogo de videogame. Que a primeira fase é mais fácil. A segunda fase é um pouquinho mais difícil. E cada fase aumenta o nível de dificuldade. Até que você chega na última fase e encara o chefão. E é a sua prova. Mas você vai chegar lá preparado. Para encarar esse chefão, você estuda com consistência um pouco por dia. Perceba que não adianta estudar matemática apenas um único dia, na véspera da sua prova. Não, jeito nenhum. Você pulveriza esse estudo ao longo dos dias. Sempre que possível, você estuda todos os dias, um pouquinho por dia. Você pode se propor, por exemplo, a responder cinco questões de raciocínio lógico por dia. Porque é melhor responder cinco questões por dia, do que tirar um único dia da semana para fazer 35 questões. Nas disciplinas de exatas, o aprendizado acontece melhor quando é aos poucos e constantemente. Respondendo algumas questões por dia, você começa a entender como elas devem ser resolvidas. E mais, você passa a notar os repetecos das questões. As provas geralmente repetem muito as questões de matemática e de raciocínio lógico. Elas pegam a questão de uma prova passada, mudam um pouquinho o enunciado e aplicam de novo. Você resolve questões e aí você começa a observar as repetições das questões. E isso te deixa ainda mais motivado, porque você percebe que está aprendendo. No dia seguinte, ao iniciar os estudos, você pode dar uma revisada rápida dos exercícios que você resolveu no dia anterior, para ver se você se lembra de como se resolve. É normal, no dia seguinte, você já ter esquecido alguma coisa. Então, revise os exercícios do dia anterior e resolva novamente, se for o caso. O processo é assim mesmo, esquecer e relembrar, até você pegar bem. E aí você pode ir para o assunto novo. Depois de algumas semanas estudando dessa forma, você começa a fazer questões misturando os assuntos. Você abre as questões de matemática ou de raciocínio lógico e vai resolvendo conforme surgem, mais ou menos como vai ser no dia da sua prova. Se por acaso, alguma questão, você não se lembra mais como se resolve, eu recomendo que você olhe no seu caderno a resolução. Mas não olhe a resolução inteira, olhe só o comecinho e veja como você resolve. Veja se você já consegue seguir adiante. Force o seu cérebro a pensar. O raciocínio lógico não é decoreba, pelo contrário, é aprender a pensar. Lembre-se de encarar a matemática como um jogo de videogame. Lembra quando você era criança e quando você jogava videogame e passava de fase, você até comemorava. Então, se você conseguiu resolver uma questão, comemore, vibre, se sinta feliz. Faz total diferença. Celebre o seu progresso. Assim, você se anima a seguir em frente, o estudo se torna mais leve. E a consequência disso é que a sua pontuação vai aumentar. Agora, imagine que os meses de estudo vão passando e chega o dia da prova. Veja você chegando para fazer a avaliação. Você chega no local da prova e você se sente tranquilo. Você sente orgulho da sua trajetória, pois só você sabe tudo o que você precisou vencer para estudar e chegar até esse dia. Você entra na sala, senta na carteira e aguarda o momento da entrega das provas. Você percebe no rosto das demais pessoas ao redor que elas estão tensas e preocupadas. Mas você se sente tranquilo. É estranho, porque embora seja um dia muito importante, você sabe que você estudou. E você sabe que tem plena capacidade de fazer uma excelente avaliação. Por esse motivo, você está se sentindo em paz e feliz, porque finalmente chegou o grande dia e você vai arrasar na sua nota. Então, as provas são entregues e você começa a ler a avaliação. Nesse momento, você dá um discreto sorriso de canto de boca, porque você percebe que você sabe responder as questões. São os assuntos que você estudou. Veja você respondendo as questões, uma a uma, com muita facilidade, porque você se sente dominando aquele conteúdo. Você consegue fazer a prova numa boa, porque você estudou. Você se sente feliz e confiante fazendo a prova. Sinta isso acontecendo. O grande dia chegou e você sente que está indo muito bem. Você se sente alegre e extremamente confiante, porque você sabe que vai passar. Dias depois, sai o resultado da sua prova e você vê que você realmente passou. Você tirou uma nota muito alta. Veja essa nota. Veja a nota bem na sua frente. Você mandou muito bem. É realmente um orgulho. Sinta essa emoção. Você fica feliz. Você comemora. Você faz a maior festa. Você conseguiu. Você se sente muito orgulhoso da sua conquista, da sua dedicação. E a sua autoestima. E a sua autoestima fica muito fortalecida. Por que você persistiu até conseguir essa vitória. Agora, eu vou dizer algumas frases e elas vão entrar bem fundo dentro de você. Eu quero que você permita que elas fiquem gravadas, porque elas são comandos poderosos que eu estou dando ao seu cérebro. E você sabe que são para o seu bem superior. Então, apenas ouça a minha voz e o meu comando. Eu sou inteligente. Eu sou dedicado. Eu sou confiante. Eu tenho muita força de vontade. Eu tenho capacidade de aprender tudo o que eu quiser. Eu tenho muita concentração. Eu sou capaz de entender matemática. Quando eu estudo, eu consigo render por muito tempo. Eu aprendo com muita facilidade. Eu me sinto esperto. Minha inteligência aumenta mais e mais. A cada dia, eu resolvo questões de forma mais veloz. Eu me permito ser sábio. Eu amo aprender coisas novas. Eu adoro como me sinto quando acerto muitas questões das provas. Eu adoro a ideia de ser um aprovado. Eu me permito estudar de forma calma e produtiva. Meu corpo me enche de energia para estudar. Eu sou grato por ter saúde para correr atrás dos meus sonhos. Eu irradio determinação. Eu opto por concluir meus objetivos com facilidade. Eu sei transformar meus desejos em realidade. Eu sei que minha mente é maravilhosa e pode aprender tudo o que eu quiser. Eu sei que sou capaz de aprender mais e mais. Eu opto por colocar meu estudo e meu progresso como prioridade. Eu escolho ser um aprovado. A aprovação faz parte da minha vida. Eu permito que tudo de melhor se concretize. Eu me sinto inteligente e esperto. Eu consigo aprender todos os assuntos. Tudo é possível para mim. Sinta toda a sensação boa de confiança percorrendo o seu corpo. E deixe que essas frases entrem no fundo da sua mente para sempre. Agora pode ir voltando, muito bem acordado, bem desperto e muito tranquilo com essa experiência. Você sente calma e muita felicidade. Se sentindo muito determinado e confiante. Pode se espreguiçar se você desejar. E pode abrir os olhos. Bem desperto e bem acordado. Por favor, comente aqui embaixo do vídeo como foi a experiência para você. Após passar na sua prova, não se esqueça também de voltar aqui no canal. E lhe contar aqui embaixo desse vídeo o que você passou. Porque eu vou ficar muito feliz em saber. Meu muito obrigada mais uma vez por permitir conduzi-lo. E te convido novamente a se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Te desejo bons estudos e que você faça uma excelente avaliação. Tenho certeza de que você vai arrasar em sua prova. Até!